Bora seguir falando sobre coisa boa, depois falar sobre chuva, vamos falar de oportunidade, porque teve edital de concurso público divulgado neste início de semana. E Renata Fabrício, ela tá ao vivo com a gente, volta com todas as informações, não é isso Renata? Conta tudo. Oi gente, vamos que vamos, né? De volta aqui, porque as inscrições para o concurso da UFPB já começaram, começaram hoje e seguem até o dia 6 de dezembro. Agora atenção para aqueles candidatos que sempre solicitam a isenção. Esse período vai até sexta-feira agora, às 11 horas da noite, dia 11, então tem que correr para não perder o prazo, né? Porque aí vai ter que efetuar o pagamento para validar a inscrição. São 92 vagas para cargos de nível médio, intermediário e superior. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 130, de acordo com o cargo escolhido. Os salários variam de R$ 1.985 a R$ 4.180, também de acordo com os cargos, e ainda tem o vale alimentação de R$ 485, além de percentuais de incentivo à qualificação. As provas acontecem no dia 5 de fevereiro e o resultado está previsto para o dia 11 de abril. Para quem quiser mais informações, é só acessar o site da Banca Organizadora, que é o ibfc.org.br. Filipe, Poli, volto com vocês. Obrigado pelas informações, Renata. Quem quiser revisar todos os detalhes, é só conferir já já o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube. E se inscreva no nosso canal no nosso canal no nosso canal, e se inscreva no nosso canal no nosso canal.